já tá gravando já tá já 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 começou já botei gravando sim já apertou já certeza sim a bolinha vermelha tá piscando tá piscando tá gravando aqui tá na craude vai ser usando a craude e aí galera do canal e esse é o canal Zerando a Vida agora a gente tem olha só que chique canequinha nossa canequinha do canal todas numeradas vai ser o 01 de Zerando a Vida moleque exclusividade para todo sempre agora já pensou a gente nunca vai repetir as coleções esses são os primeiros itens do canal qual foi a ideia que a gente teve que fazer com isso vamos dar uma oportunidade para os membros né do canal em breve a gente vai estar abrindo a área de membro do canal como é que funciona a área de membros é uma área do YouTube mesmo só que você tem acesso a exclusivo a mais conteúdos que a gente vai postar no canal por enquanto a nossa ideia é colocar todos os entros de gravação colocar alguns videozinhos extra vídeos exclusivos vídeos de bastidores erro de gravação do canal e também várias outras coisas assim que a gente achar que seja útil para os membros e diferenciado dos outros e diferenciado tem que ser um extra né porque como é que funciona a área de membros isso aqui inclusive a gente vai fazer se você é membro do canal a cada mês eu acho que a gente vai sortear uma canecazinha dessa para algum membro a gente está pensando se vai vender ainda ou não porque ficou muito bonitinha muito bem feita se você tem interesse em comprar manda aí nos comentários nos comentários para a gente quem fez foi o Instagram aí que eu vou colocar na tela mugshot aí do amigo nosso que fabricou o design e tal do canal ele pega as nossas ideias e coloca a ideia que você tem na caneta isso é muito massa você pode personalizar do jeito que você quiser e gente para virar membro do canal você vira como se fosse um patrocinador do nosso canal para ajudar a gente a continuar os conteúdos você vai virar oficialmente um apoiador e aí além disso você pode concorrer a várias coisas do canal e ter acesso a conteúdos exclusivos que a gente vai disponibilizar isso aqui é só o começo é só uma das coisas é uma das coisas e é olha que louco é uma coisa que é enumerado né e tem de 1 até o 12 aqui são as primeiras 12 canecas do canal isso aqui não vai se repetir nunca mais sim a gente nunca vai repetir o design né a ideia da próxima é já mudar as cores mudar a cor do leãozinho mudar a cor da caneca tem também não sei se é eu vou falar mudar essa tem mais produtos que a gente está fazendo no canal tá mas tem já boné sendo confeccionado copo copo e outras coisas roupas e aí a gente vai aprimorar cada vez mais são produtos sempre de extrema qualidade igual isso aqui é o que que a gente vai se pensando como se fosse pra gente e a coisa que apresenta muito pra gente é pro canal vai ficar pra sempre vai ter um bom guardar aqui pra sempre essa é a primeira lembrança né tipo ah alguns anos atrás eu fiz essa caneca há quanto tempo que eu tenho mesmo é o primeiro produto do canal isso aqui pessoalmente é outra coisa tá muito bonito tá muito bem feito também então se você quer virar um membro do canal acessa a área de membros que você vai ver os requisitos que você tem que cumprir pra se tornar oficialmente um membro e é muito de boa é um preço tranquilo preço tranquilinho então é isso foi só um videozinho introdutório dessa nova dessa grande novidade que a gente tem pra vocês e aproveitando já vou me mandar aqui vou falar que vão ter vários easter eggs nos vídeos várias coisas assim que vão ter relações com o canal e com outras coisas quem descobrir quem a gente vai quem descobrir quem a gente vai colocar nos vídeos já deixa nos comentários né não a gente consegue filtrar os comentários depois a pessoa que mais comentar e acertar os easter eggs dos vídeos a gente vai enrolar alguma premiação inclusive nesse já tem um beleza alguns é verdade tem um mesmo isso é isso aqui ah entendi então é isso galera o video de hoje é esse a gente ta muito animado espero que vocês gostem também e é uma evolução bem uma coisa materializada assim que a gente realizou é muito legal né então é isso galera falou o vídeo de hoje foi esse sou o Turo Casar sou o Rafael Nader e esse é o Zerana Vida falou